Ah! Nossas amigas! A Vinhete prendeu todas elas da internet! Ela confessou! Nós precisamos encontrá-las! Precisamos salvá-las! O quê? E a gente perdeu esse tempo todo falando sobre sentimentos? Nós temos que bolar um plano de resgate. Twilight? Funcionou! Apple check, estamos presas no telefone da Vinhete. Achei um jeito de hackear um aplicativo no celular dela e rotear uma conexão VoIP para o seu endereço de IP. Ah, mágica! Já sei. Olha, nós bolamos um plano para resolver isso. Você precisa instalar remotamente um vírus que crie uma conta secreta de administrador para que você possa pagar as permissões do celular dela e fazer um backup do Proxy. Assim a gente consegue sair daqui. Deu pra entender? Ahn... Não. É que... Eu só sei ligar na tomada. Ai, não. Tá, então anote aí. Pera aí. Eu acho que eu tô ouvindo a sua voz. O quê? E é bem por aqui. Não acredito. Oh... O telefone no celular transportou pra uma salinha branca no parque mesmo. Então quer dizer que isso aqui é só uma sala branca? Vocês são sabiões disso? Microchips? A Vinhete acabou de tirar uma foto sua. Eu só estava fazendo o meu trabalho cuidando das maçãs do amor quando a Vinhete me viu e disse que eu não era um nerd descolado como ela esperava. E então ela tirou uma foto minha e eu vim parar aqui, violando todas as leis do tempo e do espaço. Gente, isso é muito sério. Isso significa que a Vinhete tá passando no trajeto do desfile e usando o celular pra mudar tudo que ela não gosta. O que vai acontecer se ela decidir que não gosta da plateia? Todo mundo no parque vai ver o desfile. Se o telefone dela teletransportar tanta gente pra essa salinha ao mesmo tempo... Que acerto! Tem amigos nossos na plateia. A Sweet Belle está na plateia. Temos que parar tudo. Mas você sabe que se pararmos o desfile ninguém vai ver o seu trabalho. Alguém me fez lembrar que nada disso importa sem amigos. É melhor a gente correr. Tenho certeza que ela vai ficar cada vez mais consumida com a magia de Equestria. Seja você, mas muito melhor. Senão não vale a pena. Sigam-me no Snap Gabby. É V-I-G-N-E-T-T-E. Essa plateia não tá tão animada quanto eu queria. Felizmente isso pode ser corrigido com um simples toque na tela. Digam X, pessoal! Parece que o show não vai continuar. Essa foi boa. Parece que o desfile foi cancelado. Pode desligar o celular e passar pra cá. Você realmente acha que uma estrela das mídias sociais vai entregar o celular? Ah, você vai sim. Harriet, essa é a versão das suas amigas que vai fazer muito sucesso. Eu tenho dados que confirmam isso. Não importa se elas são reais. O que importa é o que aparece na internet. Essa é a sua chance de ser tudo o que você sempre quis. Não! Essa é a chance de parecer ser tudo o que eu queria. Mas o que eu quero mesmo estava embaixo do meu nariz. Minhas amigas. Minhas amigas.